Olá meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa o like. Eu tenho a notícia pra você urgente aí do governo federal, a notícia não é boa pra você que recebe não. O governo pretende cortar, não sei, aproximadamente mais de 3 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. O governo além de reduzir o valor do auxílio emergencial, ele fez algumas alterações lá em que só a mãe de família vai ter direito. Por exemplo, se sua mãe que ela está no bolso de família recebe 1.200, recebia 1.200 e vai cair pra 600. E você que recebeu seus 600 junto com sua mãe, não vai poder mais receber. Ou seja, nem você nem o marido, no caso se a mulher recebe 1.200 como chefe de família, o marido não vai poder receber os 600. Então o governo ele deu uma paulada na cabeça do povo. Não só a questão do marido, pra gente ter um filho no cadastro, filho mais velho, ele vai ser tirado, só vai receber sua mãe. Se tem alguém da família mais velho que está cadastrado, vai perder. Perdeu. Eu vou deixar a matéria logo abaixo e peço a você que compartilhe esse vídeo o máximo possível. Lembrando que ele fez uma medida provisória com valor de 300 reais. Já está valendo a medida provisória. O que pode acontecer agora é os deputados que nós temos que pressionar, que é só a oposição ao governo que está brigando lá, o PT, o PDT, o Giannones, o PSB que está brigando pra que permaneça o valor. E torcer pra que esse deputado brigue também, que una mais força, para que seja quebrada essas alterações que o governo colocou. Eu concordo que presidiário não tem que receber. A pessoa presa em regime fechado não tem que receber. Mas as pessoas trabalhadoras que estão no mesmo cadastro da família vão receber já é sacanagem do governo. Então, galera, eu vou deixar o link logo abaixo da matéria, onde diz que o governo vai extinguir mais de 3 milhões de benefícios de auxílio emergencial para as pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família da Mãe ou o marido que está cadastrado no Bolsa Família da Mulher. Vai ser assistido também, tá ok? E outras alterações que tem aí. Se inscreve, compartilha o vídeo e deixa o like.